PM assume novo batalhão após ser exonerada por denunciar fake da Globo. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago as principais notícias do dia. A tenente-coronel Gabriela Dantas foi exonerada do cargo de porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O afastamento aconteceu depois que a tenente chamou uma reportagem do Grupo Globo de matéria mentirosa. A decisão foi tomada pelo governador em exercício, Cláudio Castro. A reportagem em questão denunciava um suposto aumento no consumo de munição em um batalhão que tem agentes investigados. Agora, a Gabriela Dantas vai assumir o comando do 23º Batalhão responsável pela região do Leblon, na zona sul da capital feminense. Morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, Joseph Yacub Safra, dono do Banco Safra. Em um comunicado divulgado pela empresa, foi informado que a causa da morte foi natural. Nascido no Líbano em 1938, ele emigrou para o Brasil na década de 60 para dar continuidade aos negócios do pai. Safra foi classificado como amante das artes e um grande filantropo. Ao longo da vida, o empresário se envolveu em diversas causas sociais e religiosas, como a construção de templos. O presidente Jair Bolsonaro oficializou a troca no comando do Ministério do Turismo, que já havia sido adiantado nesta quarta-feira. Gilson Machado foi nomeado como novo ministro da pasta, substituindo Marcelo Álvaro Antônio. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A mudança foi motivada por um desentendimento envolvendo Álvaro Antônio e o ministro da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos. Álvaro acusou Ramos de pedir ao presidente Jair Bolsonaro para entregar o cargo do turismo ao Centrão. 17 estados norte-americanos informaram que vão apoiar o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, na Suprema Corte. Ele vai tentar reverter resultados das eleições dos Estados Unidos favoráveis ao candidato democrata Joe Biden no colégio eleitoral. Além deles, a campanha do atual presidente, Donald Trump, também anunciou que vai se juntar ao processo no Texas. No processo à questão, Paxton alega que as mudanças feitas pelos estados da Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin para expandir a votação pelos Correios em meio à pandemia foram ilegais. Esses foram os nossos principais destaques. Continue acessando o pleno.news